E aí? Quando eu digo que quem tem Kombi, quem viaja de Kombi, quem tem Kombi, não precisa nem viajar. Só basta ter Kombi, porque eu conheço uns malucos aí que tem Kombi e é diferente, brother. Primeiro que Kombi não é um carro. Você tem uma Kombi e você só se refere à sua Kombi com um carro. Não, aqui meu carro, estacionei meu carro ali, botei meu carro ali, meu carro tá com problema. Então você tá com um negócio errado. Não pode nem chamar de veículo, porque não sei nem se Kombi é um veículo. O que tem Kombi é diferente, doido. E é o seguinte, não estranha não, cara, não estranha não que eu tô bonito. Eu já fiz isso aqui várias vezes, é da hora demais. Você chega na cidadezinha interior, pá, na Kombosa, muito louca, a Kombosa toda grafitada. Pá, aí você chega aqui, ó. Aí quando você para, a galera vem, a galera não te conhece, não sabe quem você é e tal. E olha e fala, e aí, doido? Tem gente que pega uma certa intimidade e fala, esse cabelão aí, doido? Eles ficam de olho, olham no olho, pensam, perguntam, enfim, é alucinante. É massa demais ver a reação da galera, tá ligado? Eu entro no supermercado, faço rolê na praça, de boa, mas é massa demais. E a galera olhando, pá, viajando. Isso quando eu não entro como gringo, louco. Entro na cidade e vou falando como gringo e todo mundo vem puxar mi saco, porque brasileiro tem nessa mania, querendo ou se ou não. Grande abraço para os meus amigos aí, gringos, que viajam de Kombi, que são gringos, tá ligado? Mas vou deixar bem claro para vocês aqui, véi. Os brasileiros, quando sabem que o cara é gringo, me perdoa, tá? Mas puxa o saco pra cacimba, véi. Tinha que tratar todo mundo por igual. É o problema do ser humano, na verdade. Vou botar agora um personagem aqui de pessoa mais séria. Pronto, esse cabelo liso, pá, já fica, tira aquela pinta de boy, tá ligado? Então, meu irmão, quando sabe que é gringo, louco, quando você chega na cidade e ele desconfia que você seja um gringo, primeiro que já acha que você é muito louco, começa a puxar seu saco e não sei o quê. Na verdade, todo mundo gosta de ajudar todo mundo que tem Kombi, tá ligado? Mas quando é gringo, puxa mais o saco. Porque eu já fiz vários e milhões de testes. Quando eu chego de gringo, ele diz, rapaz, aquela curiosidade e quer me dar tudo nas mãos e não sei o quê. E aquela puxação de... Esse cabelo ficou muito inteligente não, né? Vamos botar uma pessoa mais inteligente. Pronto, ficou mais inteligente. Agora ficou mais inteligente, não ficou? É o seguinte, aí é o seguinte, puxa o saco mesmo, doido. Não vem dizer que não puxa o saco não, que puxa o saco sim. A gente tem que tratar todo mundo igual. Então você... Eu não sei se você vê assim, tá ligado? Normalmente a galera trata todo mundo que viaja de Kombi muito bem, tá ligado? Pelo menos a galera que me encontra aí nos rolês, na cidade que eu vou, a galera tem me tratado muito bem. Agora quando eu chego de gringo, se ele trata um pouco melhor, não sei por quê, mas fazer o quê? Porque brasileiro tem essa mania de não valorizar, não valorizar, tá ligado? Nós, nós não nos valorizamos, tá ligado? Falando em valorizar, deixa eu falar uma coisa aqui pra você. Pra você que tem Kombi, você vai entender isso, porque quem tem Kombi é diferente. Quem tem Kombi é uma pessoa que tem... Véi, tem um outro sentido, tá ligado? A valorização pra coisas materiais, pra quem tem Kombi é diferente demais, tá ligado? É outro estilo, é outra viagem, é outro negócio. Mas, normalmente a gente tem mania de não valorizar muito o trampo da galera. Hoje eu vi que tem que valorizar... Todos os trabalhos tem que ser valorizados, véi. E lixar uma Kombi, meu irmão, no braço, no tutano, não é... Não é fácil não, Big. Hoje eu comecei no braço, tá ligado? E daqui a pouco tive que passar pro outro equipamento. E depois voltei pro braço de novo pra fazer mais uns detalhezinhos. Enfim, e não terminei. Uma tarde, uma tarde pra pintar, pra lixar a Kombi toda, mano. E outra que eu quero caprichar, tá ligado? Eu vou caprichar. E por mim eu deixava ela do jeito que tá. Mas aí eu vou dar uma pintura e tal, vou fazer ela ficar bonitinha. E hoje eu lixei, vai ficar só um pedacinho da lixa aí. Não vou deixar o tempo todo que eu fiquei lixando. Pra não ficar muito tempo de vídeo, eu vou deixar só um pedacinho, viu? Seja muito bem-vindo. Você que tá vendo esse vídeo pela primeira vez. Não deixe de se inscrever nesse canal, tá ligado? TV Arroz. Mas por que TV Arroz? Porque o meu trampo, o meu trabalho é gravar nomes, frases, desenhos, paisagens. Tudo que você quiser, nome da família inteira, em um grão de arroz. Isso mesmo, há 14, 15 anos eu faço esse trabalho aí. Eu gravo o nome no grão de arroz. Então por isso que é Kombi Arroz, TV Arroz. Meu apelido é, a galera me chama de Arroz e tudo é arroz, doido. Meu Facebook é Kombi Arroz e o bagulho aqui é o arroz. Tá vendo pela primeira vez? Deixa o seu like, brother. Deixa o seu like no vídeo se você gostar também. Se você não gostar, deixa o seu like do mesmo jeito. Fica ideia, pergunte, faça o que você quiser mesmo, tá ligado? O que você acha sobre valorização? Quero que você deixe um comentário aí a respeito de valorização dos profissionais, tá ligado? Eu faço uma arte massa e eu vejo que às vezes as pessoas chegam... É, mas é um arroz. É meio... O que que eu quero... Eu já ouvi, velho. A galera perguntou, mas o que que eu quero com arroz? Eu falei, meu brother, depois que você escreveu o seu nome, o nome da sua família inteirinha, se você quiser botar na panela e botar um salzinho, um alhozinho e cozinhar e comer, beleza. Mas por enquanto eu tô gravando o seu nome, o nome da sua família inteira, nenhum grão de arroz. O brasileiro tem mania de desvalorizar o próprio brasileiro, tá ligado? E também os artistas brasileiros também. Vou logo dar o papo. Eles valorizam muito mais os artistas gringos do que os artistas brasileiros. Então é o seguinte, vamos nos valorizar, viu galera? Não deixar de valorizar quem tem que ser valorizado, tá ligado? Mas, vamos nos valorizar mais, tá ligado? E é isso aí, fica a dica de hoje aí, essa é a reflexão de hoje, tá ligado? Galera, é o seguinte, vai dar trabalho, viu? Tem uns trampos pra fazer aí, viu doido? Lixinha que eu vou ter que dar aqui. Ô, minha bichinha, me odei, me odei, minha bichinha. Lixinha que eu já comecei aqui. Vou deixar esses pedacinhos tudo aí, tá ligado? Embaixo, vou aplicar mais uma massinha ali pra ficar legal. E do outro lado. E um monte de coisa, viu doido? Um monte de coisa. Ficar enrolando aí, eu não vou começar nunca, tá ligado? Não, eu vou quebrar ela. Pra você ter ideia, eu já tô com a dor no meu coração que eu vou ter que pintar ela. Que eu queria ela assim, eu gosto dela e é assim que eu falava a verdade pra vocês. Oxe, não, não é sujeira não. Isso aqui pode ser uma arte. Aí, pode ser uma arte cinza com branco. Hã? Nada. Pra mim, na minha visão, é uma arte, ó. Cinza com branco, ó. Ó, galera, pra você ver a visão. Pra mim, isso aqui já é um detalhe, né? Galera, acha que tem que pintar. Pra mim, isso aqui mesmo, ó. Eu já comecei a lixar aqui, ó. De azul? Não, eu vou pintar ela. Eu vou deixar as cores do reggae mesmo aqui. Aqui é alta tensão, dona. Eu acho ela bonita assim, ó. Com esse aspecto mesmo de... De mais velhinha, tá ligado? Eu vou pintar aí, mas na moral mesmo, viu? Ê, tristeza que tá batendo. Só por aqui. Aí, ó. Dá massa aqui. O acabamento de tudo estranho aí. Eu falei pra ela que eu não vou pintar não. Eu falei, ó, não vou pintar não, Galega. Eu vou deixar do jeito que tá. Galega é minha vizinha aqui. Vou pedir ela pra filmar. Se eu subir ali, você filma pra mim? Ali, ela frente ali? Eu vou deixar que isso não. Oxe, Galega. Filmar ali, você só... Vou falar que você tem... Cinquenta anos que você não vê. Trinta e oito anos que eu não pego no telefone. Isso aí, caódia. Eu tinha três telefones aí em casa. Mas você tinha três telefones pra quê? Você só tem duas orelhas. Não, mas tô dizendo, tinha três. Você só vai segurar ali pra subir ali pra me lixar, moço? Eu não, eu não. Eu já cheguei no trem, quero. Rapaz, você tá deixando a minha cama de inverno? Essa combina é nova, Galega. Essa combina, galera, é... Noventa e oito. Noventa e oito, quatro, 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 nove. Dezenove até quando você vai achar. Galera, é o seguinte. Arreguei aqui no bagulho aqui, doido. Fui dar uma de marcha aqui e tal, de fortão. Ó, e os apuando, ó. Resolvi... Queria lixar tudo na mão pra dizer que eu... Não, eu lixei. Meti a mão, lixei tudo. Eu tenho equipamentozinho aqui pra poder... Ajudar aqui na lixa, tá ligado? E eu ia fazer, cabrão. Pois eu vi que não é só assim, não, doido. Melhor... Melhor botar aqui. Pra lixar aqui que é mais fácil. Bom demais, né? Fala a verdade. Aí, ó. Agora... Agora vamos que vamos, meu irmão. Que agora o bagulho tá ferver aqui, velho. Que vai ser só assim, ó. Deus valoriza você e me valoriza. Sem a gente merecer, viu? Não acha que você merece valorização de Deus, não. Porque nós não merecemos valor nenhum de Deus. Mas ele nos valoriza e nos ama muito. Assim como ele nos valoriza, procure valorizar o seu próximo. Procure valorizar quem tem que ser valorizado aí. Independente da arte, independente do trabalho, independente do que a pessoa faz. Valorize. Valeu? Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Até amanhã, né? Amanhã tem mais vídeo. Valeu? Tum. Tum. Tum.